Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de Comércio Internacional, comigo, o professor Luiz Miranda. Meus amigos, minhas amigas, hoje nós temos uma questão que eu considero clássica do assunto que encontramos. O que clássica? Vocês vão ver aqui no enunciado. Esse tipo de questão é aquele em que o examinador descreve uma situação e coloca aqui cinco opções de incotêminas. Aí o candidato vai ter que encontrar qual é o incotêmino correto e descreve corretamente esse tipo de situação. Então nós temos o quê? Nós temos uma questão do tipo positiva. Vamos ler o enunciado. O contrato internacional de compra e venda segundo o qual o vendedor se obriga a obter a licença e autorizações necessárias à exportação, contratar as suas expensas ao transporte marítimo e seguro da carga para o corpo de destino indicado e entregar a mercadoria a bordo ou navio no ponto de embarque na data ou período estipulado e o comprador se obriga a aceitar a entrega da mercadoria no ponto de embarque a bordo ou navio, assumindo todos os riscos de perda ou dano da mesma a partir deste momento e a arcar com os custos de desembaraço na importação. Identifica no Cisco Max importação qual a cláusula incotêminos 2020. Aí vocês podem até ficar em dúvida. É uma questão de 98 o incotêmino 2020. Por quê? Porque a questão foi adaptada. A questão... A gente procura sempre atualizar as questões para vocês, meus amigos, com a informação mais recente. Agora no ano de 2020 saiu a nova versão dos incotêminos. Então nós fizemos alguns ajustes nessa questão para que ela fique atualizada. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos à questão. Na alternativa A nós temos DDP. DDP Delivery Duty Pays. Significa que o vendedor se responsabiliza por fazer o desembaraço de imporcação no país e destino. É o incotêmino no qual o vendedor tem a maior responsabilidade. Vejamos se isso se enquadra com a nossa situação. O que diz o nosso anunciado? Nós temos aqui o comprador se obriga a arcar com os custos do desembaraço de importação. Portanto, meus amigos, infelizmente o DDP não serve. Você vê aqui o comprador, está dizendo o anunciado, e o DDP, o desembaraço é por conta do vendedor. Então, nós temos que eliminar a alternativa A. O DPU é um incotêmino novo, da versão 2020. O que é o DPU? É Delivery at Place Unloaded. Quer dizer que o vendedor entrega a mercadoria descarregada no local do destino e deixa a mercadoria à disposição do comprador. Ele substitui o incotêmino chamado DAT. Delivery at Terminal. Na prática, é apenas uma alteração de domenclatura, com mais precisa. O DAT também previa que a carga era descarregada no destino. Então, DPU fala sobre descarregamento. E aqui nós falamos uma história muito longa, denunciada, mas em nenhum momento fala que o vendedor fez o descarregamento da mercaderia no destino. Portanto, o DPU não serve. Meus amigos, vocês viram que nós falamos de navio, né? Mercadoria a bordo do navio. Então, é uma tentação muito grande dos alunos colocarem o fóbico. Porque o fóbico é um incotêmino em raiz. É um incotêmino que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida. Fui on board, mercadoria dentro do navio. Certo? Beleza, é isso aí. É isso mesmo. O fóbico é isso mesmo. Mas será que nós estamos dentro de uma situação fóbica? Vejamos. O que diz mais o nosso anunciado? Ele diz que o vendedor se obriga a contratar as suas expensas de transporte marítimo, seguro da carga até o corpo de destino. E no fóbico, a responsabilidade do vendedor termina no corpo de marco. Então, o que acontece no fóbico? A mercadoria vai até dentro do navio? O vendedor coloca a mercadoria dentro do navio. Certo? Certo. E aí termina a responsabilidade do vendedor. O seguro até o destino e o frete até o destino, no caso do fóbico, fica por conta do comprador. E no nosso anunciado, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos dizendo que o vendedor fica com a responsabilidade do seguro e do transporte. Portanto, o fóbico está errado. Aí nós ficamos aqui entre o CIP e o CIP. Nos dois casos, tanto o CIP, carries and insurance paid to, e costs insurance and freight, o que acontece? Nos dois casos, você tem o custo de transporte e o de frete, desculpa, o custo de frete e o de seguro com responsabilidade do vendedor. Tanto no CIP com P de pato, quanto no CIP com Epo de pato. Nos dois casos, fica por conta do vendedor. E como é que a gente desempata isso? A gente tem que olhar o detalhe. Nós estamos aí falando do navio, né? Nós precisamos vincular a mercoterm exclusivamente a claviário. E entre os dois, nós temos aí o CIP, porque no CIP o vendedor paga os custos de embarque, seguro, frete até o destino e o transporte é a claviário. Aí pode alguém argumentar, professor, mas o CIP, do ponto de vista técnico, ele é para qualquer modalidade de transporte. Poderia abranger, inclusive, a claviário. Correto. Mas qual é a opção mais correta, meu amigo, minha amiga? A mais completa, que mais se relaciona? A do CIP, né? Porque a do CIP é um conteno exclusivamente a claviário, nós estamos falando de navio. Pode dar polêmica, pode dar recursos, porque essa questão pode. Se eu estivesse elaborando a questão, evitaria colocar esse tipo de possibilidade de discussão. Mas, se eu fosse você como aluno, como candidato, eu sempre assinalaria a mais correta. E nesse caso é o CIP, que é a mais, vamos dizer assim, é a mais direta. O CIP também poderia, de forma indireta. Então, sempre procurem a alternativa direta. Com isso, meus amigos, minhas amigas, nós encerramos a nossa questão. Eu agradeço a sua presença, deixo aqui o meu forte abraço e espero ver o nosso próximo vídeo. Valeu!